E aí, como está baseada e esperta do Pré-ENEM 2022, tenho certeza que todos bem, todos estudando, todos se preparando, o ENEM vem logo aí, né? Nós temos a obrigação de tirar uma nota, a melhor nota possível, certo? E para isso está aqui, esse Pré-ENEM 2022, para você ter acesso a uma série de conhecimentos de todos os componentes curriculares, para você se instrumentalizar e tirar essa boa nota, certo? E eu te convido então para a aula de Sociologia de hoje comigo. A aula de hoje é sobre Criminalidade e Poder Disciplinar. Nossa aula já de número 17. Eu sou o professor Clênio Mazoneto, sou uma pessoa de pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta magenta, a camiseta aqui do Projeto para a ENEM, uma jaqueta jeans clara, uma calça preta. E aqui está com nós, meus amigos, que é o pessoal da TVE, o pessoal da parte técnica, e também sempre no nosso suporte, a Suzana, a Lucimeia, as meninas das intérpretes de Libras. E conosco na preparação dessa aula, o professor Jair São Paulo Bossa, o curador da nossa disciplina, e também a professora Lisiane, que faz as nossas correções ortográficas, certo? E aqui eu deixo o contato, se alguém aí tiver afim de conversar com nós, enfim, mandar sua sugestão, sua crítica, fique bem à vontade, tanto no Instagram quanto o meu e-mail, pode me mandar o e-mail aí, com certeza, e te responder, nós vamos atender o seu pedido, ok? Então vamos lá. Partiu passar Sociologia, Criminalidade e Poder Disciplinar. Essa aula, de certa forma, é uma continuação da aula da semana passada, da última aula, que a gente já fala sobre essa questão da criminalidade, desigualdade. Nós continuamos hoje com uma outra perspectiva, algumas coisas vão se... iremos relembrar, etc e tal. E falando em relembrar, as aulas do pré-ENEM, elas vão diariamente na grade daqui da TVE, das 16 às 17 horas e 30 minutos, e também depois elas ficam na TV da Seduc e no YouTube. Então, só você buscar, as que você não assistiu, volte lá, busque, enfim, faça a conexão, mas não deixe de assistir e sempre que você assistir, vá lá e dê um like, dá uma curtidinha para nós, que isso é muito importante. Vamos começar, então, problematizando a nossa aula, claro. Olha só, hoje o cidadão comum vive sob a vigilância dos sistemas eletrônicos, que estão em todos os lugares, de fato. Nos prédios residenciais, empresariais, nas lojas, no shopping, nas ruas, nas estradas, no nosso celular, enfim, onde nós andamos, nós estamos sendo vigiados. Quais são as vantagens desse aparato e quais os riscos? O que você acha? Nós estamos constantemente vigiados. Tem coisas positivas e tem coisas negativas. Essa é uma das questões desse poder disciplinar que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Turma, a sociedade, ela mais ou menos, ela traz, assim, alguns poderes interessantes, os poderes distintos. Um é o poder da soberania, o poder disciplinar e o poder biopoder. Vamos lá. Olha só, turma, o que acontece? Eu vou dar um esboço aqui do início e depois vamos desmembrando isso durante a aula com os slides para nós irmos nos achando. A soberania correspondia quando os reis eram os donos absolutos das pessoas e dos territórios. Tanto é que tinha uma frase que dizia, deixar morrer e fazer viver. Então, o rei tinha esse poder. Quando acaba o sistema das monarquias, ou enfim, começa a entrar o poder da burguesia, que é o Estado moderno que está, não se tem mais esse poder autoritário que existiam os soberanos. Mas, junto com a burguesia, o que vai entrar? A revolução industrial. E, na revolução industrial, também precisa de disciplina. Nós precisamos disciplinar as pessoas. Então, aquele poder tirano do rei, ele vai ser substituído pelo poder disciplinar. Ou seja, nós vamos disciplinar as pessoas para trabalharem nas fábricas. Nós precisamos de pessoas dóceis que trabalham nas fábricas. E aí, esse poder disciplinar, ele vai atuar sobre o espaço e o tempo das pessoas. É preciso, primeiro, deixar o corpo dócil, educar o corpo, disciplinar o corpo, para depois, também disciplinar o espírito. Então, o poder disciplinar, ele vem após o poder da soberania, do poder absoluto dos reis, do absolutismo. E aí, nós vamos ver na aula onde ocorrem esses espaços e onde ocorre esse tempo. Após isso, após ter as pessoas disciplinadas, vem o biopoder, que o Estado manda num grande número de pessoas. E aí, a função do Estado, olha só, a função do Estado é o Estado do bem-estar. Ou seja, a função do Estado com o biopoder é promover políticas para o bem do maior número de pessoas possíveis. Tanto é que é deixar, fazer viver e deixar morrer. Agora, é o inverso lá do absolutismo. Fazer viver. Tanto é que, olha só, a função do Estado, a função de dar vida, do bem-estar, ela é tão importante que no nascimento, quando uma criança nasce, é o Estado que dá o certidão da criança. E quando a pessoa morre, não é o Estado, é uma outra autoridade. Porque a função do Estado é manter a vida. Então, olha, vejam, eu estou chamando a atenção disso, porque veja o paradoxo em alguns Estados que não cuidaram da vida, por exemplo, na pandemia. Essa não era a função do Estado. Isso não é biopoder. Vejam só como isso é. Essa reflexão é profunda. E aí que entra a questão da criminalidade. Nós vamos disciplinar as pessoas, educá-las para viver disciplinarmente na sociedade. E as pessoas que não se encaixam, elas precisam ser reeducadas. E aí vão ter esses espaços, que no caso é o presídio. Na verdade, o Foucault, ele começa a escrever no livro Vigiar e Punir, a pesquisa dele se dá muito mais nos presídios, como é o sistema criminal, o sistema prisional, para depois se estender aos outros. E aí ele vai observar que as construções dos presídios, das escolas, dos hospitais, tem muito algo em semelhante. Porque a função é essa, é proporcionar disciplina às pessoas. Por isso o tema da nossa aula hoje, a disciplina e a criminalidade. Certo? Vamos lá então. Olha só. Como é que eu vou disciplinar as pessoas? Se vocês lembram, quando o Ford, ele introduz o Fordismo na fábrica da Ford, foi muito difícil ele conseguir empregados. As pessoas não queriam trabalhar na Ford. porque aquele sistema Fordista, o taylorismo, o Fordismo ali, tu fica o dia todo fazendo a mesma coisa, etc e tal, os empregados não topavam aquilo. O salário era, de início, de início o salário era muito alto para que as pessoas topassem fazer aquilo. Porque elas não estavam disciplinadas. Portanto, é preciso disciplinar as pessoas. Olha só, tem esse camarada aqui, o Jeremy Benton, que nós já falamos sobre ele em algumas aulas, ele concebeu, ele que concebe o panóptico. O que é o panóptico? Seria esse olho mágico. Então, qual é a ideia dele? Tu constrói os prédios, que começam no sistema prisional, tu constrói uma torre, constrói o prédio, e tu constrói uma torre, que dessa torre, você pode olhar todas as celas. Então, você coloca um vigilante nessa torre, e ele pode observar todas as celas. Mas a intenção do panóptico era o seguinte, nessa fase aqui, no século XVIII, nesse poder disciplinar era o seguinte, era para o preso, para o da fábrica, ou mesmo na escola, ter a impressão que teria alguém o vigiando. Não necessariamente teria alguém o vigiando. Mas ele teria a impressão, mesmo que o guarda não estivesse na torre, ele não iria sair da cela, se pudesse, dar uma passear e tal, porque teria alguém vigiando, poderia ter alguém vigiando ele. Então, ficava esse vigilante na torre, e às vezes, claro, ele estava, ele estava, e aí, então, era para passar essa impressão que sempre teria alguém lá o vigiando. Essa era a função do panóptico. E aí, ele vai, então, estudar as estruturas, como são montadas as estruturas, para possibilitar essa vigia constante, ou essa suposta vigia constante. Então, olha só, um único vigilante conseguia observar todos os prisioneiros, sem eles perceberem que estavam sendo vigiados. O Talal vigia, pode ser que ele estivesse vigiando, como não, mas passava essa impressão. O panóptico é um edifício de forma poligonal ou circular, sendo que no seu centro é colocada uma torre onde é instalado um vigilante. Já vamos ver algumas imagens. E aqui uma frase do Bentham, a mais rara de todas as qualidades humanas é a consciência. Por isso, ele queria primeiro disciplinar o corpo e depois disciplinar a consciência, ter pessoas dóceis que não fossem rebeldes. As pessoas que fossem rebeldes iriam para o sistema prisional para se recuperarem. E aí a rebeldia é relativa em cada período da história. Em cada época, a história vai ter as suas rebeldias. E aí, portanto, nesse contexto aqui também ele estuda a questão dos hospícios. Sugiro você que procure essas informações bem interessantes para entender como era. Aqui está, turma. Aqui está o panóptico que o Bentham constrói. Aqui umas imagens dele. Uma torre central que observava todos. Na sequência, vamos ver que hoje nós temos câmaras para isso, mas essa é outra discussão. Olha aqui. Olha o olho aqui. O grande brother aqui. Olhando todo. Poderia observar todo mundo. Olha como eram as construções. Essa construção aqui circular. Como era a construção. Vocês vão observar que existem muitos mosteiros, muitos seminários, muitas construções nessa perspectiva onde era possível observar tudo o que acontecia por dentro. Aqui nessa outra imagem também. É possível o sistema prisional aqui. É possível observar alguém. Observar todo o sistema que está acontecendo. Então, essa era a ideia do Jeremy Bento. Essa arquitetura que inicia no sistema prisional e se estende para outros. Essa arquitetura em que uma torre poderia observar todos os outros. Então, isso não é intencional. É por acaso, pessoal. É intencional. Se nós, por exemplo, buscarmos as nossas escolas, é muito fácil identificar os corredores onde a direção fica em uma extremidade do corredor e pode ficar observando todas as demais salas se tem alguém saindo ou não da sala de aula. Aí o cara fica com aquela dúvida. Se eu sair da sala de aula, a direção está me vendo. Mas pode ser que ela nem esteja lá. Mas eu não vou sair porque a direção pode estar me observando. É o esquema do panóptico criada pelo Jeremy Bento, que também é da filosofia utilitarista. Nós já vimos isso com ele em outros momentos. Então, olha, quem vai estudar isso é o Michel Foucault. Michel Foucault é um pensador francês muito importante. Ele esteve algumas vezes no Brasil, chegou a morar alguns períodos no Brasil. Ele seguidamente veio ao Brasil. Ele faleceu recentemente em 84. Então, olha o que ele coloca. O panóptico deve ser compreendido como um modo generalizável de funcionamento. Uma maneira de definir as relações de poder com a vida cotidiana dos homens. Era todo momento. Disciplina como docilização dos corpos. Não tem mais o rei agora que ele é poder absoluto. Eu preciso docilizar esses corpos. Mão de obra para o capitalismo. Olha, com o advento do capitalismo, nós ficamos nessa divisão do trabalho que não existia antes. Então, é preciso convencer as pessoas a ficar nessa proposta. Hoje nós já temos isso bem resolvido, mas na época isso não era assim. Garantir indivíduos submissos. A partir que o corpo passa a ser submisso, a hora que vai no banheiro, a hora que faça imensas necessidades, criar hora. E pode ver que o sistema capitalista ele nos disciplina. Por exemplo, nós temos hora para almoçar, hora para dormir. É comum muitas vezes nós chegarmos na mesa e, tchê, mas eu não tenho fome. Mas a hora para comer é agora. Essa é a disciplinização dos corpos. Não necessariamente quantas vezes nós deitamos na cama e não temos sono. Porque o nosso organismo, nós criamos essa hora. Então, essa é uma forma também de disciplinar as pessoas. Hora para levantar, etc. Faz parte de um esquema capitalista que vem com o sistema capitalista. Então, olha, o panóptico é o olhar vigilante e organiza o tempo e o espaço das pessoas. Então, o tempo é isso. O tempo, nós temos que ter tempo para tudo. Nós seguimos o relógio. Nós seguimos o cronos. Já, por exemplo, os originários seguem o período do Cairós. Então, esse cronos, esse relógio cronológico, nós seguimos, ora para isso, ora para etc e tal. É uma forma de nos disciplinarmos. Olha, pela manhã, quantas vezes desperta o celular e nós não o queremos levantar. O nosso corpo não está disciplinado, ainda como o panóptico queria. Seguindo, onde que vai agir, enfim, ter a ação, esse panóptico, esse olhar vigilante? Olha, nas prisões, nos orfanatos, reformatórios, asilos, hospícios, quartéis. E hoje ele está impregnado em toda a nossa sociedade. Sujeito mais obediente, mais útil, disciplinar. Por isso que, às vezes, essa é outra, é outra, é outra algo que acho que é importante a gente trazer. Às vezes, nós falamos, oh, você tem que ser disciplinado para estudar. Mas, nós confundimos, às vezes, a disciplina com essa questão da ordem. Ser disciplinado, por exemplo, nós reservarmos um tempo, termos uma organização pessoal. E aí, muitas vezes, nós temos essa, digamos assim, uma certa resistência, disciplina, em função dessa disciplina que vem com a Revolução Industrial. Aqui está, por exemplo, aqui nessa imagem, essa imagem que tem no canto aqui, a imagem de um corredor de uma escola, onde fica bem, isso, fica bem claro aqui, olha só, esse é um modelo panóptico de construção, onde alguém pode observar no corredor, todas as salas de aulas, o que está acontecendo. Aqui tem uma torre do sistema prisional, bem comum, a gente tem isso bem hoje, bem presente em nossa sociedade, é o sistema criado lá pelo Jeremi Bento. Olha só, a disciplina aumenta as forças do corpo, seja disciplinado, maior utilidade econômica, que essa era a intenção principal, controle de forma sutil, evita protestos, sujeitos ineficientes, etc. Portanto, disciplinar as pessoas, essa é a proposta, esse é o poder disciplinar que tem início na questão prisional. Turma, olha só, a questão da vigilância, tem outro aspecto importante. O que vai acontecer hoje? Então, esse era o panóptico, uma torre em que o vigia, vigiava todas as pessoas, sejam nesse espaço, nesse controle do espaço das pessoas. E hoje? Hoje nós vivemos em um outro momento. Nosso momento hoje é outro. O que aconteceu hoje? Aí o Deleuze traz isso. Hoje a sociedade, ela está mais flexível. Por exemplo, as aulas, muitas aulas online, essa forma aqui também como nós estamos tendo, já não é mais aquela forma como um tempo atrás. As prisões passam a ter as tornozeleiras eletrônicas, o trabalho, o home office, então hoje a sociedade se flexibilizou. Portanto, a forma também de observação é outra. Não é mais como era antes. Hoje nós temos câmera em tudo que é local, nós somos constantemente vigiados, de outras formas também. Nós vamos ver que essas formas também nos limitam, vamos ver na sequência. Então, olha só, esse sistema de vigilância hoje, nós somos hoje, hoje nós somos constantemente vigiados. que nos dá uma falsa sensação de que nós temos mais liberdade, mas nós estamos constantemente vigiados. Poder disciplinar exercido através da observação, a vigilância, o tempo todo, ela é coercitiva. se nós chegarmos no lugar onde tem vigilância, as nossas atitudes certamente são diferentes de um lugar onde não teria vigilância. Então, ela é coercitiva. A prisão passa a ser estudada essa questão da vigilância e da criminalidade, mas o que nós temos aqui de informação ainda sobre, olha, a organização do espaço, a obediência nas fábricas, começa aqui, principalmente na Inglaterra, nessa forma aqui. Pessoal, então, essa é a perspectiva da disciplinaridade. Vigiar os corpos, ter esse poder vigilante sobre as pessoas para que criassem corpos dóceis e aí isso acontece nas prisões, nas escolas, nas fábricas. Começa o século XVIII com o início da Revolução Industrial. A Inglaterra, claro, em função disso, o iluminismo. Então, veja como a Revolução Industrial, isso perpassa por várias disciplinas, história, filosofia, etc. Revolução Industrial, iluminismo, foram movimentos que modificaram a perspectiva, modificaram o paradigma mundial. Portanto, é interessante saber e você vai observar que esses movimentos vão acontecer na química, na física, na matemática, também vai ter a influência desses movimentos. E aqui para nós, nessa organização do tempo e do espaço que nós estamos vendo. Aqui eu trago novamente uma torre de controle a esse sistema prisional, onde o Foucault se dedica muito, a punição dos corpos, porque a prisão surge quando essas pessoas se tornam indisciplinadas e aí elas vão para um lugar para voltarem a ter disciplina para serem úteis à sociedade. Aí nesse local elas teriam esse processo de ressocialização. Olha, nos dias de hoje, está aí a imagem, o poder contemporâneo. Nós temos a sensação, então, o Deleuze vai falar isso, que nós temos hoje essa impressão que nós estamos mais livres, mas muito pelo contrário, da internet, nós estamos aí, nos segue o tempo todo, nós deixamos rastros o tempo todo. Por exemplo, o Deleuze traz essa questão das estradas, a construção de estradas, onde a gente pensava que há um tempo atrás nós tínhamos mais opções. Hoje, pelas autoestradas, há um controle onde nós estamos, há um controle por onde nós passamos. O celular, então, nós temos visto, por exemplo, nós discutimos a questão da criminalidade, em que a polícia tem efetivado com ações mais positivas, muitas delas através dessas questões eletrônicas. O nosso celular vai nos deixando rastros por tudo onde nós passamos e fizemos. Nós pensamos que somos livres em não precisarmos irmos ao banco para uma operação bancária, mas esses dados estão disponíveis para o funcionário do banco. Então, nós temos essa vigilância constante, que é o que o Deleuze fala. Na sociedade contemporânea, pela flexibilização que está ocorrendo na sociedade, aquele poder do panóptico, ele se transfere para outras vigilâncias. Nós somos constantemente vigiados, nós estamos constantemente em vigilância. E, em certos casos, nós já interiorizamos tanto que nós fizemos questão, ah, mas está sendo filmado, está sendo, nós já parece que precisamos dessa necessidade da vigilância. eu sugiro que tenha uma música do Maneva, que você escute, sorria, você está sendo filmado, ele faz uma crítica ou metáfora em relação a essa questão da vigilância o tempo todo nos espaços públicos e etc. A própria internet, se nós clicarmos lá em busca de um produto, em sequência, ele já aparece outros produtos ou aquela empresa em nossa tela. É uma forma de vigilância, sim. Certo? E aqui, como a gente também está falando da criminalidade, eu trago alguns dados da criminalidade, sempre é bom salientar que, turma, os dados são, nós temos poucos dados atuais em função do IBGE não ter sido realizado nos últimos anos, mas olha só, por exemplo, do sistema prisional brasileiro, nós temos problema seríssimo, temos 423 mil vagas e temos 710 mil presos. Então, é uma superlotação de 67%. Vejam só que problema o Brasil tem essa questão do sistema prisional brasileiro, da criminalidade. Olha só também aqui a relação à idade dos brasileiros presos, as faixas etárias, população brasileira, olha só, de 18 a 24 anos, 25 a 29 anos, e a maior faixa fica entre os 35 anos em diante, ambos os mapas são o maior número de presidiários. aqui alguns números também do que retratam, olha o tráfico, eu correspondo hoje a 30% dos presídios no Brasil, os roubos, 8%, o furto, 21%, e assim por diante os números que temos aí em relação ao sistema penitenciário brasileiro. E também, olha só, o número de mulheres, o número de mulheres como vem crescendo, a prisão de mulheres, o número de mulheres nas prisões, olha só, 2005 eram 12 mil, 2014 chega a 37 mil, questão das prisões femininas, e também, olha só, crime de drogas, olha como é forte no Brasil, 64%, roubo 10%, furto 9%, e homicídio 6% em relação à prisão das mulheres no Brasil. Então, são números que eu trago para você repensar, enfim, discutir, etc e tal. Turma, eu trago aqui uma questão do Enem para nós discutirmos, olha, essa é de 2019, é recorrente o tema da crise do sistema penitenciário brasileiro. Uma de suas últimas expressões foi a rebelião do presídio de Altamira, no Pará, que registrou mais de 60 mortos e é considerada o maior massacre prisional desde o ocorrido do Carandiru em 92. No tocante a essa questão, é incorreta a seguinte afirmação, letra A. Atualmente, com o progressivo aumento do número de presos no país, o Brasil já atingiu a marca de ter a segunda maior população? Não, nós temos a terceira, esse número tem que saber, né? A falta de condições adequadas, de incentivo como trabalho e estudo faz com que os presidiários brasileiros deixem de cumprir a sua função de ressocialização também, mas não está de acordo com a pergunta, né? Então, o que se encaixa mais na alternativa é a C. Um dos problemas dos presídios está relacionado à lotação acima da capacidade da infraestrutura, o que faz com que as celas contém com muitas pessoas em condições de falta de higiene, assistência médica e outros direitos básicos da condição da dignidade humana. Certo, pessoal? Assim nós encerramos nossa aula de sociologia, foi um privilégio, um grande abraço, continue pesquisando, eu trouxe aqui apenas alguns problemas, mas você tem certeza que vai aprofundar. Até a próxima aula, partiu passar. Tchau. Tchau, tchau.